Uh, ha, ha, ei, ei Não pode ver o Gui da zero, que ela joga na rua Pode ver o Gui da zero, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga socho Uh, ha, 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 ei, ho, ei, ho, ei Uh, ha, 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 ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho Frente de meu pé socho, frente de meu pé socho Hoje nós te arrastai e te comi, e amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê Pode ver o guida zio, que ela joga na ura Pra trás ela joga o cu, pra frente joga a xoxu Hoje nós te arrastai e te comi, e amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau, bebê Nós tá com o pau e tchau, bebê Uu, 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 uu... Uu, uu... Obrigado.